Hora e vez da Companhia K aqui no Portal Auto Shopping, meu amigo, subiu o terceiro piso em frente à escada. Não tem erro, é ou não é, Tiagão? Exatamente, ficou bom demais, Juliano. Show de bola, meu amigo. Não tem erro não, viu? O terceiro piso em frente à escada, corre pra cá. Vem, então é o seguinte, eu quero mostrar, Fernandão, dá uma passeada nesse corredor. Olha que estoque maravilhoso que nós temos aqui na Companhia K. São cinco lojas, Tiago? Cinco lojas, hoje nós temos aí a quinta unidade aqui no Portal, mais de 160 carros no estoque pro cliente escolher, viu? Então você vai ter preço, você vai brigar por condições diferenciadas. Isso, isso. Taxa diferenciada, entrada facilitada no cartão, todas as cartas de crédito nós aceitamos. Perde tempo não, vem pra cá. Então vamos começar a mostrar carro, do lado desse Honda maravilhoso. Vamos lá, Honda City EXL 1.5, versão top da categoria. Preço, oportunidade, consulta aqui, vem pra cá. Chama, chama no zap. 998321900. Exatamente. Onix. 2020 Joy 1.0, carro assim, impecável. Pra você trabalhar, passear com a família. Oportunidade, consulte o preço e condição. E esse Onix dispensa comentários porque é um dos queridinhos do Brasil. Exatamente. Agora tem o Corolão. Eita! Aí, realmente aqui, o queridão do Brasil, né? Corolla XEI 2015 com o cara de 2020, só aqui na Companhia K. XEI 2.0, 2015, top de linha automática. Perde tempo não, consulta, preço e condição, gente. Chama esse cara que ele é bom de negócio, eu tô falando, vai dar negócio, Companhia K. Vamos encerrar então. Quer achar com a chave de ouro? Eu gosto. Isso, com certeza. Isso aqui é um C4, né? Cactus, todo repaginado, 2022, carro automático, impecável, SUV da vez. Preço, chama aqui. Chama. Perde não, vem pra cá. Você escutou, né? 2022, então vocês já sabem, né? Que é um carro de muita qualidade, muito novo. É praticamente um zero quilômetro. Exatamente. Shopping Portal, terceiro piso, Companhia K. Corre pra cá. Subiu a escada, chegou. É fácil, vem, vem, vai dar negócio. Companhia K, meu amigo Thiago. É isso aí, vem pra cá. É isso aí, vem pra cá.